Lírio, como você tá bonita! Por acaso hoje tem algum evento especial? Claro que tem, né? A mamãe vai fazer papinha de pote E eu adoro papinha de potinho Ah, agora eu entendi Se a coisa envolve comida Você tá mais do que certa de ficar linda Olha aqui, criança, como a Lírio tá Olha que bonitinho que é Esse laxinho dela Vocês gostaram? É um chapeuzinho Olha só que fofo E vocês, crianças? Vocês gostam mais da Lírio Toda descabelada Igual uma louca, maluquinha? Ou vocês gostam dela bonitinha? Quer ver aqui pra mim saber? Pra fazer essa receita de hoje Eu vou usar três potes de papinha É só lavar ele e tirar o rótulo que tá aqui Pra gente poder usar na papinha da Baby Eu vou usar também corante alimentício De três cores diferentes Roxo, rosa e verde Eu vou usar também Esses três recortes que eu fiz Da caixa das minhas Babies Eu vou colocar na frente do potinho Pra ele ficar bem mais bonitinho Vou usar também essa fita aqui Se você não tiver a fita Ou até mesmo o recorte da caixinha Não tem problema Pode fazer só com o potinho Mas eu vou usar pra decorar e ficar mais bonitinho Vamos precisar também de uma colher Eu vou usar Eu vou usar esses três copinhos aqui descartáveis Que é pra eu misturar o corante Porque eu sempre misturo com a água primeiro Pra ele não ficar todo embolado na papinha Vou usar um pouquinho de água Vou precisar de uma tesoura Pra colar eu vou usar uma pistola de cola quente Mas se você não tiver Você pode usar a cola comum mesmo Aquela cola descola que você já tem na sua casa E vou usar também creme de cabelo O creme pode ser qualquer um que você tiver De cabelo, de corpo Desde que ele seja assim Bem branquinho Eu vou começar decorando os meus potinhos Então eu vou passar a cola aqui E vou colar no potinho Nos três potinhos que eu tenho Prontinho A cola quente Ela cola bem mais rápido que as outras colas Mas se você não tiver a cola quente Você pode usar a comum Como eu falei Só vai demorar um pouquinho mais Agora eu vou decorar a tampinha Eu vou pegar aquela fita que eu tenho E vou colar aqui em volta Mas antes Eu vou medir aqui Qual é o tamanho Que vai ficar legal aqui pra gente colar Só você fazer assim E cortar bem aqui Onde foi a marcação que você fez com o dedo Faz isso em todas as outras Pra ficar do mesmo tamanho Agora que eu já cortei as três fitas do mesmo tamanho Eu vou colar na bordinha Aqui da minha tampa Com a cola quente também Prontinho Agora é só fazer isso em todas as tampinhas E as tampinhas vão ficar assim Todas bonitinhas Com essa coisinha rosa que eu fiz aqui do lado Agora eu vou pegar meu pote de creme E vou colocar creme Dentro de todas as embalagens de papinha que eu tenho Agora eu vou colocar um pouquinho de água Nesses três copinhos Que é pra poder dissolver o corante E agora eu vou colocar o corante Dentro da água Pra ser dissolvido Vou colocar várias gotinhas Pra ele ficar bem escuro Verde Vou colocar agora o rosa cereja E agora o roxo batata Agora eu vou mexer um pouquinho Todos os corantes E agora é só colocar dentro do pote de papinha Foi o verde Foi o rosa E foi o roxo Eu vou mexer com essas três colherzinhas Que eu tenho Mas se você não tiver Você pode usar a colherzinha da sua baby Ou qualquer outra colherzinha Que você tenha em casa Então vamos mexer Até misturar tudinho O corante com o creme Vou colocar nessa também E na última papinha Ué Lílio Por que que essas papinhas Estão tudo no choquinho Não estão tudo abertas Com colher conta Pra gente comer Que coisa estranha Eu também acho Que sei lá O que aconteceu Ah menina Dessa papinha aqui São surpresas As crianças vão dizer Qual o sabor dessas papinhas A verde Qual o sabor que vocês acham que é A rosa Será de qual o sabor E esta roxinha aqui De qual o sabor que vocês acham que é Então que acha Que acha aqui no comentário De qual o sabor que é a papinha Porque eu nem sei De que sabor que é Apejar que eu como De qualquer sabor mesmo Mas eu quero já ver E mamãe Que horas que nós vamos ganhar Essas papinhas Essas papinhas aqui Serão presentes E vocês só vão ganhar Elas na hora certa E calque a hora certa Mamãe Vocês vão saber isso Em outro vídeo Ai você está vendo Lilo Nós vamos ter que esperar O próximo vídeo Para saber o que Que a gente vai comer E deixar papinha Ah é verdade Mas não tem problema não Porque nem estava com muita fome Ah mas eu estava Que acha Você é novo aqui Se inscreve aqui no canal Para você ver todas as nossas brincadeiras É mesmo E para você também ver O que vai acontecer com as suas papinhas Parece até papinha de presente Embulada na embalagem E não esquece de escrever aqui embaixo Qual é o sabor Que vocês acham que é a papinha E também não se esquece De inscrever no nosso canal Beijo Até o próximo vídeo Ei que achas Hoje tem nescaujinho É mesmo E nós adoramos nescau De vocês aí Quem é que gosta de nescau Ai eu adoro Nescau é gostoso E é de chocolate Amandinha O que é o melhor de tudo Eu sei que é de chocolate A Mila e a Lilo São muito bobas É mesmo Preferir ficar menino Do que tomar um nescauzinho Para a nossa brincadeira de hoje Eu vou usar Sal Também vou usar Amido de milho Pode ser de qualquer marca Que você tiver em casa Vou usar Corante alimentício Marrom Se você não tiver corante Pode fazer aquele corante Que eu ensinei a fazer aqui no canal Vamos precisar Vamos precisar também De água Uma colher Eu vou usar Esse potinho aqui Para colocar O pó do nescau Esse potinho aqui É um potinho comum Que eu comprei Numa casa de festas E colei Esse escrito aqui Baby Alive Que veio na caixa Da minha baby E eu vou usar também A mamadeira da Amandinha E o copinho da mel Eu vou começar colocando Uma colher de sopa De sal Nesse meu potinho aqui Você vai colocar A quantidade que você quiser fazer Do pó de nescau Eu vou colocar uma colherzinha Mas se você quiser colocar Mais ou menos Também pode Agora a gente vai colocar O corante alimentício Marrom O corante Eu vou colocar Mais ou menos Dez gotas E depois eu vou misturar Para ver como ficou Dez Agora eu vou mexer Para ver se já está bom Se não estiver bom Eu coloco um pouquinho Mais de corante Bem Eu vou colocar um pouquinho Mais de corante Porque eu achei Que ainda não ficou bom Então eu vou colocar Mais dez gotinhas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove e dez Opa Ih, põe um pouquinho mais Mas não tem problema Vou mexer Mexe bem Para poder misturar Tudo direitinho O corante no sal E esse nescau Depois que você der Para a sua baby Você tem que dar Bastante água Porque o sal Pode ressecar O caninho da sua baby E a gente não quer isso Então vamos dar Então vamos dar bastante água Para a baby Para ele poder Exercer todo Na fraldinha Ele fica Com um pouquinho De tom de verde Porque misturado Corante No sal Que é branco Ele fica Meio esverdeado Mas na hora Que faz o nescau Aí ele fica Bem legal Da cor de nescau Mesmo Agora eu vou usar Esse potinho Para fazer O leite primeiro Antes de colocar O nescau A gente tem que Colocar o leite Então vou colocar Aqui a água Vou colocar Até a metade Do potinho De água E agora Eu vou colocar Uma colher Pequena Assim De amido de milho Que é maizena Ou qualquer outra marca Que você tiver Na sua casa A gente vai colocar Aqui e vai mexer Ele fica Da cor de leite Agora Nós podemos Fazer o nescau Para a nossa baby Vamos abrir O potinho De nescau Esse potinho De nescau Você pode guardar E fazer quantas vezes Você quiser Porque ele fica Em um potinho O sal Não estraga Não tem problema Então vamos colocar Uma colher E vamos ver Se já está bom Olha que fantástico Ficou bem Da cor do nescau Uma colherzinha Já está bom Mas se você quiser Que fique mais forte Você pode colocar Mais também Não tem problema E olha Que cor ficou Bem bonito Né? Na cor de nescau E agora É só colocar No copinho Da sua baby Eu vou colocar Aqui no copo Da melzinha Vamos colocar Bastante Que ela adora Nescau Vou encher O copinho Dela Vamos fechar Vamos deixar O copinho Da mel Guardado E agora Vamos fazer O da amandinha O da amandinha Eu vou fazer Igual Vou colocar A água Primeiro Meio potinho De água Agora Eu vou colocar Uma colher Dessa aqui Pequena De maisena Que é amido De milho Vou mexer Para fazer Primeiro O leite Agora Que o leite Já está pronto Eu vou colocar O nosso Nescau Em pó Vou colocar Uma colher Mas lembrando Que você pode Colocar a quantidade Que você quiser Se você acha Que ficou muito Claro Pode colocar Mais Então eu vou Colocar uma colher E vou mexer E já está pronto O Nescau Da amandinha Agora eu vou Colocar o Nescau Na mamadeira Dela Para ela Poder beber Vamos fechar A mamadeira E vamos Dar para a amandinha Ai O Nescauzinho Está demorando Tanto Nescau Será que a mamãe Acabou de fazer Eu acho Que não Que quando ela Acaba Ela vem aqui Da barrente Ah Por que será Que a mamãe Não deixou A gente ver Ela fazer Desta vez Sei lá Eu acho Que é porque Você Aí Você Fica atrapalhando Que você É muito Orugande Ah Logo Eu Disseram Que sou Orugande Eu que Caso Nem como Caso Nem como Amandinha Você Gasta Todo O papá Que a mamãe Dá para a gente Ainda tem dia Que você De madrugada Vai lá E pega O papá Do papá Aí tá Mamãe Mas se o papá Tá lá E ninguém Comeu Quer dizer Que eu posso Comer Né Ai Amanda Só você Com esse Olho Grande Aqui Está o Nescalzinho De vocês Menina Já ficou Pronto Ai Que bom Mamãe Eu tava Morrendo De fome Eu também Nem te disse Que o nosso Nescalzinho Chegou Que gostoso Ai Ai A mel Não cala a boca Nem na hora Do papá Que delícia Cala a mataca A mel Eu sim Amo Mamãe Tá bom Mel Eu também Amo A mamãe Mas fica Quieta Que eu gosto De comer No chilencho Ah Já acabou Todo o meu Nescalzinho Eu acho Que a minha Mamadeira Tava Fulhada Hein Fulhada Nada Mania Você Que é Uma Julhuda Ei Que ancha Vocês Gostaram Do nosso Nescalzinho De hoje Gostaram Vocês Querem Que a mamãe Ensine A fazer O que Qual É a Receitinha Que vocês Querem Aprender Escreve Aqui Nos comentários Hein É Mesmo Que ancha Escreve Sim Sabe Por que Quanto Mais Receitinha Vocês Pedirem Mais A mamãe Vai Fazer Papá E Sabe Quem É Que vai Comer Todinho Eu Você Aí Você É Novo Aqui No Canal Eu Nunca Te Vi Se Escreve Aqui Para Você Acompanhar As Nossas Receitinhas E As Nossas Bagunchas Ah E Não Esquece De Dar Seu Like Que Nós Adoramos Like Beijo Até O Pó Timo Vídeo Mua